Finalmente acabou esse negócio aí, e agora chegamos ao último programa com o campeão Pelipão, comemorou muito? Só você tem o que comemorar, porque eu fiquei meses lá dentro e agora que eu achava que eu podia ter férias, tu vem me encher o saco. Ah, que grosso, que grosso, mais grosso que a Jujotodinho respondendo o hater no Insta. Qual foi seu melhor momento na casa? O meu melhor momento? Eu fiz de tudo pra sair, mas o que eu mais gostei foi quando eu ganhei. Por que? Você queria muito ganhar aquele título, fala a verdade. Não, é porque eu xinguei, é o belo e todos aqueles técnicos. Realizei um sonho. We are the champion, my friend, we... Não, não, repara, pera. Vocês não têm a mínima da criatividade? E toda vez que alguém ganha, essa mesma mu... Pô, já deu. Eu tô fora e eu vou pra casa. Tchau. Mais uma taça da carreira. Já até atualizaram o seu Wikipedia, você viu? Olha lá. Colocar ou você vai colocar onde? Troféu de Juaninho de Oliveira. Troféu? Você não assiste mesmo? Eu nem levei aquilo pra casa. Tu acha mesmo que o editor conseguiu fazer um troféu? Eu tô idiota. Beleza, beleza. Agora vamos para algumas imagens com as suas patadas dos seus colegas. Eu tenho quase certeza que foi o Lisca. Ele tá esse tempo todo aqui sem cagar, cara. É porque tu não viu o trabalho do mano no Palmeiras depois que eu saí. Ah, claro que é. Você deveria fazer uma sorveteria. É só chutão e casquinha. Eu vou te falar quem vai chupar. Ô, Felipão! Que que é isso, meu irmão? O Felipão de casquinha vai ser muito gachado e eu vou me divertir aqui. Eu vou falar onde eu vou enfiar as duas bolas da casquinha. Isso são patadas? Esse é o meu jeito de ser amigo deles. Ah, é? Então me dá seu celular que eu vou te passar o contato de uma amiga que é amiga igual você. Chama a Larissa. Verdade, verdade. Se não for tua prima ou tua irmã, eu nem quero saber.